Salve, salve galerinha do canal! Tamo sumido, mas tamo aí Tamo aqui pra começar mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje Hoje eu vou tá fazendo outra mudança Na salveira, mas de novo, outra Vocês até sabem o que é, né? Eu vou tirar as calotinhas e vou pintar as rodas de prata É, isso mesmo, vou pintar as rodas de prata Então confere aí Pra ver se vai ficar bom ou não Tirar as calotas, eu vou mostrar pra vocês como que ela vai ficar preta E depois eu mostro Como vai ficar com as rodinhas prato Porque eu vou pintar só de prata primeiro Porque depois eu quero ver se vai Se ficar bom, eu compro aquelas As calotinhas da Maroc Sabe, a Maroc tem a rodas de ferro Tem a calotinha no meio que serve certinho nela Aí eu já vi uns par de carro assim Eu acho que vai ficar legal, vai ficar bacana Então, bora pro vídeo E aí Tchau, tchau. E aí galera, como ficou só preta, mudinha preta, daqui a pouco eu volto com vocês aí, pintando um pouquinho elas de prato, hein, vamos ver como vai ficar. Deu ruim aqui, hein, fui tirar a calota, mas fui manobrar o carro pra entrar na sombra ali, ó, aí o que eu fiz? Um pedaço aqui, acertei a saveira no Fiesta, quebrou o para-choque, um farol. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 lavadinha meu pretinho rodinha prata deu uma enceradinha passada de mão de cera rodinha pratinha sem calota pratinha a boninha pretinha também ó top bom eu gostei né aí eu vou tacar né falta só baixar né e as calotinha preta já era latinha preta essa cereja do bolo colocou as calotinha fechou e baixou ela olha como desalinhou o para-choque atrás pelo amor de uma porrada que eu dei a desalinhada precisa entrar embaixo para ver que amassou se consigo voltar uma porradinha boa no fiesta estourou o farol vem a doida oi que desespero essa cachorra vai que vai galera esse foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado desse vídeo lá veio o carro ainda pintei as ordens é como ficou comenta aqui que vocês acharam se achar melhor preta ou com as calotas ou prata com melhor eu meu gosto de bom de vista gostei prata e satisfazer bem gostei agora colocar as calotinha da maroc no meio isso vai ficar pelo por enquanto vai ficar sem até comprar elas mas ficou bonita só daquela baixadinha agora já era já deu outra cara né como eu gosto de estar inovando sempre mudando todas as rodas que eu pego eu pinto eu mudo de cor até a hora que chegar nas 18 aí só troca de roda beleza então espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí tive um prejuízo aí de comprar a lente do farol lá foi 200 pontos jogar no mercado livre lá e manobrar a saveira também aqui eu dei ré coloquei o fiesta lá atrás olhei para um lado eu não vi um outro pau tinha uma porrada ainda bem que ó a saveira só um pouquinho para choque aqui ó vocês vão conseguir ver bem mas ó uma porradinha viu e a tampa deu uma desalinhada no fiesta quebrou o farol botei lá na garagem que vai chover senão vai molhar a lâmpada e ferro tudo então beleza se inscreve no canal deixa seu like aí beleza galera até o próximo vídeo